Música Para fazer a construção, para fazer a minha vida, que é bem bom. Mas eu trabalho em um dia, que é feito em uma boa, bem pequeno, bem pequeno. Eu tomo em uma miséria, em uma pele, em uma cabana, em uma toaleta, em uma situação difícil. Mas eu preciso fazer uma coisa e falta de trabalho. Só que para mancar, você trabalha, porque não trabalha em uma pele. Mas você é um mundo que trabalha em dia. Mas eu não soube. Eu soube, eu soube. Eu não soube, eu soube. Eu estou falando de um dia, eu tenho a plan na Igreja Universal, eu tenho a plan na Lutero Bom Dia, eu tenho a plana, aprendi, quando eu tenho a plana em 구ção, eu tenho que para começar, eu tenho Hum Trem mon sotator, eu tenho que ter uma manifestação para a nossa nova mulher. Eu tenho que ter um tempo tubing, eu tenho que para morrer também. Eu não estou falando das crianças que existem. Trem s neutralavior坊 e Ducking, eu tenho NPCação para colocar a casa dela. mas eu achei um negócio, um lote de coisas, cada coisa começou a ser grande, não é? E aí, eu pensei que eu fiz um negócio, um trabalho para o outro, e eu sou o Tibia, mas não é um jogo, onde eu tenho uma condição, e eu disse que eu ganhei um bom trabalho, um trabalho muito grande, ganhei um negócio na fé, que ganhei uma semana em Santa Catarina, e tipo, tipo, vamos dizer, comecei a ouvir o poto para mim, ouvir o poto para mim, mas comecei a grandir, chacujo, não crentei, não é, vamos dizer, todos os amigos, a Vialese, não é, condição, por, acho que se sabe, vlê, a costa de ele ter na ladinha, não sabe, que é, vamos dizer, mãe, tem que condição para o marie, a vã, tem que fazer tudo bagalho, por, guilajão, condição para o marie, não é, não é, vamos dizer, bem, 앞으로 da fidelidade, vamos dizer, vamos dizer, pode fazer a melhor bênção, vai submet själv, e vamos dizer, é, vamos dizer, vamosiskt sozinho, digamos, vamos dizer, gozinha, uma beleza da vida, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, Fontamos, Legenda Adriana Zanotto